Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falarei sobre os Vants, sigla para Veículos Aéreos Não Tripulados, também conhecidos por drones ou pela sigla em inglês UAV. Aeronaves cada vez mais utilizadas pelas forças armadas de todo o mundo. E já sabe, os likes são muito importantes para todo criador de conteúdos no YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui a sua curtida e o partilhe com seus amigos. De forma muito resumida, um Vant é qualquer aeronave que voa sem um ser humano a bordo. Apesar dos Vants estarem associados à tecnologia de ponta, as primeiras experiências concretas remontam à época da Segunda Guerra Mundial, com destaque para o TDN norte-americano, desenvolvido em 1942 e capaz de transportar quase uma tonelada de bombas. Nessa época, os Estados Unidos já faziam experiências com drones equipados com câmeras de televisão, sendo capazes de realizar ataques com sucesso, a mais de 30 quilômetros de distância da central de operação. O primeiro ataque de sucesso de um drone ocorreu em julho de 1944, quando quatro aparelhos foram lançados contra um navio mercante japonês nas ilhas Salomão, resultando em graves danos à embarcação. Nos anos 50, no início da Guerra Fria, o desenvolvimento dos drones ganhou um impulso extra, já que nessa época, as forças aéreas dos Estados Unidos e da União Soviética, procuravam alvos remotos para testar os seus novos sistemas de mísseis. Nessa época, era comum a força aérea dos Estados Unidos ter à sua disposição diversos aviões convertidos em drones, como por exemplo, bombardeiros B-17 e aviões de caça a jato Lockheed P-80, utilizados basicamente para coletar dados de explosões nucleares ou para servirem de alvos para testes de armas. E foi na Guerra do Vietnã, entre os anos 60 e 70, que teve início o desenvolvimento dos chamados drones de reconhecimento, sob a forma do Ryan 147B, uma aeronave com motor a jato capaz de alcançar 1.100 km por hora, lançada a partir de um C-130 e capaz de fotografar extensas áreas do território inimigo, sem com isso colocar em risco vidas humanas. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos lançaram mais de 3.400 Ryans sobre o Vietnã do Norte, com cerca de 500 deles tendo sido derrubados em acidentes ou por fogo inimigo. Na Guerra do Yom Kippur, que decorreu em 1973, o exército israelense lançou mais de mil drones contra posições egípcias e sírias, com o objetivo de obrigá-los a lançarem e gastarem mísseis antiaéreos. Geralmente esses drones seguiam à frente das formações de caças e de caças bombardeiros israelenses, o que ajudou a evitar a perda de muitas aeronaves e pilotos israelenses durante a guerra. Na segunda metade dos anos 70, após as experiências no Vietnã e em Israel, tornou-se óbvio que os Vants eram veículos tremendamente úteis, o que abriu caminho para uma fase de desenvolvimento rápido de novas tecnologias nessa área. Nesse momento existem basicamente 6 grandes categorias de drones, aqueles destinados a servirem de alvos ou de isca para os sistemas defensivos do inimigo, os de reconhecimento, equipados com grandes câmeras e poderosos sensores, os de combate, armados com canhões, bombas e mísseis, os de logística, destinados ao transporte de cargas, os de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, e finalmente os civis e de uso comercial, utilizados para o lazer, mas também para atividades como agricultura, transporte e coleta de dados meteorológicos e ambientais. Podem ser também classificados de acordo com o alcance e a altitude, variando entre os 600 metros de altitude e os 2 quilômetros de alcance, quando são conhecidos por drones manuais, até os com alcances de milhares de quilômetros e com altitudes máximas de mais de 10 mil metros, normalmente utilizados pelos militares ou para fins de pesquisa. Na área militar, os drones são incrivelmente úteis, principalmente para o reconhecimento das linhas inimigas. Por exemplo, um pelotão pode utilizar pequenos drones para visualizar a linha da frente, identificando a posição do inimigo e evitando armadilhas ou situações potencialmente desastrosas. Podem também ser utilizados para a marcação precisa de alvos para ataques aéreos e de artilharia. São utilizados, em maior ou menor grau, pelas forças armadas de praticamente todos os grandes exércitos do mundo. A Rússia, por exemplo, utiliza a família de drones Zalar, com pesos que variam entre os 7 e os 9 quilos, equipados com câmeras de alta definição e com um alcance de 15 quilômetros, ideal para ser utilizado no terreno por pequenas unidades de combate. Além de muitos outros dedicados também a tarefas de reconhecimento, mas ainda com poucos projetos dedicados à construção de drones de ataque. Israel, com uma experiência de décadas na área, também fabrica e utiliza muitos, com destaque para o IAE Aeron, que serviu de base para uma aeronave utilizada pela Polícia Federal Brasileira. Indícios também apontam para grandes investimentos da China nessa tecnologia, com o Irã também seguindo de perto essa tendência. Mas nenhum desses países se aproxima dos Estados Unidos nessa área. Nesse momento, os Estados Unidos operam mais de 7.500 RQ-11 Ravens, pequenos e leves, ideais para serem utilizados ao nível dos pelotões. Responsáveis por terem evitado milhares de situações potencialmente desastrosas no Afeganistão e no Iraque. Pesam menos de 2 kg e tem um alcance de 10 km. Operam também mais de 1.000 unidades do WASP-3, ainda mais compacto. Outro muito utilizado é o RQ-20 Puma, com mais de 1.300 unidades, com um alcance de 15 km e equipado com sensores e câmeras de alta definição. Mas o destaque vai mesmo para os grandes e pesados drones, como o MQ-9 Reaper, com um alcance de 1.800 km e uma autonomia de 14 horas de voo ininterrupto, podendo vir armado com mísseis e bombas. O MQ-1C Grey Eagle, capaz de transportar 4 mísseis Hellfire ou 8 mísseis Stinger, além de 4 bombas Viper Strike guiadas por GPS. E o Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, com um alcance de impressionantes 22.800 km e uma autonomia de mais de 32 horas de utilização ininterrupta. Capaz de voar a 600 km por hora e de transportar inúmeros sensores e câmeras de alta definição. Muito utilizados em zonas complicadas da frente de combate, que são sobrevoadas e filmadas a mais de 10.000 metros de altitude, fornecendo ao quartel general informações online sobre as movimentações das tropas, tanto as amigas como as inimigas. Há também o X-47B, ainda experimental, de aspecto futurista, desenhado especificamente para ser utilizado a partir de porta-aviões. Os dois protótipos tem um alcance de 4.000 km, voam a quase 1.200 km por hora e podem transportar mais de 2.000 kg em bombas e mísseis. Em vídeos futuros aqui no canal, falarei sobre esses e outros drones em operação no mundo. O Brasil também é um grande operador de drones, sendo também responsável por desenvolver e produzir muitos modelos, como por exemplo o Apoena, fabricado pela XMO-Bots. O caçador, criado com base no IAI Eron israelense. O falcão da Avebras, com uma autonomia impressionante de mais de 16 horas, um raio de ação de 1.500 km e capaz de transportar 150 kg em equipamentos. Dentre muitos outros, que em breve e ao seu tempo, serão também abordados aqui no canal. Os Vants vieram definitivamente para ficar, prestando um serviço de apoio muito importante para as tropas no terreno, e também realizando missões de observação e de ataque excessivamente perigosas para um piloto humano. Existem nesse momento projetos de drones cada vez mais autônomos, o que parece indicar que no futuro, serão também capazes de tomar decisões de ataque sem a intervenção humana. Apoena Apoena Se faz Apoena 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 Perdê Obrigado.